No dia 29 de maio, a Cidade do Rock vai fazer jus ao nome e rocar com os melhores. Em plenas comemorações de 35 anos de atividade, os chutes não dão mostras de abrandar o passo e continuam a afirmar-se como a mais importante banda da atualidade. Acabadinhos de editar puro, a banda de Zé Pedro, Tim, Cabeleira, Gui e Calu continuam em forma e a rocar como se não houvesse amanhã. Numa noite de rock'n'roll a sério, os chutes não podiam mesmo faltar. Vai ser na Cidade do Rock, a 29 de maio. Numa noite. Jovem vs